Você que está querendo comprar um zero quilômetro da linha Volkswagen, olha, o Arthur sempre fala uma coisa, você está pesquisando, continua pesquisando... Deve pesquisar, deve assistir o programa, leia a jornada, faça o que você quiser e deixa a SAV por último, porque nós cobriremos qualquer oferta da rede Volkswagen. Então é o seguinte, faça a pesquisa para você ter o parâmetro de preço e vem comprar na SAV porque vai ser o melhor preço. A SAV, o preço final é muito melhor aqui na SAV e eu quero dizer o seguinte, ninguém, ninguém neste final de semana vai vender Volkswagen zero quilômetro, mais barato, se você comprar e não pesquisar SAV, você vai perder dinheiro. E o legal é o seguinte, você vai escolher aqui no estoque da SAV e tem muitas ofertas, você compra à vontade, seu carro usado entra na troca se quiser. Gente, eu estou só comprando, então eu estou pagando muito bem porque eu estou precisando de usado, você imagina quanto eu vou pagar no seu na troca. Faça valer o seu direito, briga com o avaliador, faz barulho dentro da loja porque nós estamos precisando vender. Agora, vamos dar um exemplo para você que quer esse modelo Gol. Gol Power já é motor 16 válvulas com pneu e rodar o 14, tem direção hidráulica de série, a partir de 18.300 você compra esse carro aqui na SAV. E o legal é que você passeando, você vai ver toda a linha Volkswagen e aquela história, pode vir, sábado, domingo vai estar aberto. Gente, a partir da meio dia no domingo, depois do jogo nós estamos abertos, você vai vir, vai fazer o seu melhor negócio, lembrando, cobriremos qualquer oferta, estamos dispostos a vender porque nós precisamos vender, não vou perder um negócio. Se você vier com disposição, você vai comprar porque a SAV vai fazer de tudo para você comprar. Mais um exemplo. Gol Special, zero quilômetro, a partir de 12, 890 você tem esse carro. E eu quero lembrar que eu tenho toda a linha, perto de 500 carros, cobrindo qualquer oferta, não compre outro lugar, ninguém vai vender mais barato. Gente, vem fazer o melhor negócio na SAV. Endereço. A vinda dos autonomistas, o número é 1001, o telefone é 3689-7500, frisando que eu estou aberto domingo também. Vem correndo.